É que ela não para de me olhar Fico pensando o que será que ela pensa de mim Meu histórico é ruim pra me ajudar Tem uma amiga dela lá que eu já até comi Falou bem de mim pra toda a família Quando eu meti o pé começo a mentir Cuspi no prato que comeu não dá Falou pra todas que eu não presto e não quer escutar Davi Preço pra fazer você gozar Preço pra fazer você gemer Pode ser difícil de me achar Mas se tu precisar me chama pra fuder Preço pra fazer você gozar Preço pra fazer você gemer Pode ser difícil de me achar Mas se tu precisar me chama pra fuder Fala mal de mim desperto a curiosidade Hoje me chamam e já mandam foto As amiguinha que cê pensa que é de verdade São de verdade e pelo visto não tem photoshop A bunda delas do tamanho de uma cidade Vou começar uma obra foda na cidade dela Vai ter condor de boy na bunda das mães bate E nas maloca vou criar minha favela Aí você vai ver o pai prestar Aí eu vou prestar só pra você se arrepender Até a amizade de vocês tudo acabar Ou você se envolve eu faço a obra em você Preço pra fazer você gozar Preço pra fazer você gemer Pode ser difícil de me achar Mas se tu precisar me chama pra fuder Uh 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 Tchau, tchau Tchau